Fala aí galera, aqui quem fala o Void trazendo pra vocês mais um vídeo de ACS galera, então vamos começar aqui, já fazendo uma visitinha ao Golden Casket, então aquele evento que aparece depois que os cultivadores ancestrais surgem no mapa. Mapa, meu filho, eu acho que isso aqui era um bichinho que eu tinha batido em off, e aí tá passando como se não fosse nada, velho, tum, pronto, paulada na cabeça, morrendo, perfeito, olha aí, tá roubando minha Evil Essence, olha que maldito, deixa eu ver se ele tava carregando mais alguma coisa, não, só foto de vergonha na cara mesmo, né, tá bom. Bom galera, então assim, nós precisamos também achar os scrolls ancestrais, os ancient scrolls, e eu vou mostrar já já por que pra vocês, primeiro vamos abrir aqui o Golden Casket, esse aqui é o segundo, eu não sei se são só 3 ou se são 5, eu sei que a história parece que você não pode progredir se você não desvender os mistérios antes do terceiro, a gente acabou de abrir o segundo, certo? Vou fazer um resumo aqui que eu já fiz isso aqui em off, pra ver o que que ganha, então se tiver jogando alguém aí no Imortal e não puder voltar, já fica a dica. O primeiro aqui do Bagua Symbol vai te dar alguns livros aí para formações, o segundo aqui vai te dar um monte de pilas pra você dividir subspíritos, que é excelente também, né, mas consumível, e esse último aqui ele vai te dar aí acho que 2 ou 3 livros com vários artefatos de legado, que você vai poder construir, vai poder craftar, bem caro pra aprender inclusive, né, só que o que eu vi, pelo menos, que eu pude aprender, ele precisava de materiais de dragão, né, então você já viu que é coisa que usa pedaço de boss pra fazer uns super artefatos, beleza? A gente vai pegar esse aqui do Bagua, não sei se é a melhor ideia ou não, parece que tem algumas coisas aí que se você não pegar, você não pega nunca mais, pelo menos os artefatos eu acho que são assim, mas... Pô, a gente não matou nada até agora, né, pra que que eu vou querer esse bagulho aí? Enfim, falando em, né, scroll ancient e tal, como é que você pega esse negócio? O jeito que você tem de pegar é vindo aqui, né, e aí você vê lá, ancient scroll, só que você gasta conexão, inclusive, deixa eu aproveitar minha conexão aqui e comprar spirit seed, né, essa aqui que gera spirit, ó só, isso, isso, isso aqui que eu quero mesmo. Então, assim, você pode gastar conexão pra ficar comprando eles, eu acho que talvez valha a pena, pelo menos o pessoal aí no fórum parece que compra até aqui bastante, não é raro não, mas também existe uma forma alternativa de você tentar, pelo menos, pegar esse negócio aí. Como que é essa forma alternativa? Você cria montanhas, então é isso que eu fui fazer, deixa eu ver se o meu spirit bagulho é, que está aqui, está aqui, né, vamos enterrar essa semente aqui pra criar um pouco de espírito sóio, tem bastante, né, solo aqui em volta, então acho que vai ficar legalzinho, vamos lá. Manda ver, expandindo aí, não sei qual que é o alcance dele, mas pelo que eu vi, são três anos que vai ficar espalhando o spirit sóio aqui em todas as direções, e aí depois de três anos a gente vê até onde chega, certo? Bom, vamos lá, pessoal, eu mandei meu alquimista pra tentar aí buscar, né, um pouco mais de experiência, acho que é isso agora, pra aprender o milagre de quebrar montanha, por que quebrar montanha, quebrar não, de criar montanha, por que criar montanha? Bom, primeiro que você vai ganhar, né, o que é bem interessante, que são mais minérios e tal, né, que é difícil de você ter no mapa, e eles acabam, e aí você fica na baleia. Beleza, essa parte é legal. A segunda parte, que talvez seja ainda mais interessante, nossa, morreu tudo mesmo, essas tartaruguinhas que eu comprei. Hum, morreu? Ah, eles botaram um ovo e agora estão lá fora chocando a porra dos ovos. Ê, tartaruga. Ah, tá. Nurturing turtle eggs. Tá, vamos roubar os ovos das tartarugas. Será que dá? Não sei, não sei. Enfim, a gente... Ah, vai aprender agora o milagre. Vamos ver como que vai ser. Spirit root ou uma. Não conseguiu pegar, aparentemente é difícil. Vamos lá, nove já tá aqui? Tá, vamos lá aprender e vou mostrar. Então, assim, minérios são muito ruins de você pegar. Você tá ligado que é bem zoado de você pegar depois que acaba o que tem no mapa, você basicamente ficar sem, né? Você tem que ficar fazendo aventura e tal pra pegar. Olha lá os bagulhinhos ali de formação. Será que... Deixa eu dar uma olhada aqui. Estude. Não, estude não. Transcribe, manuais. Vai lá, jovem. Aprende aí que depois você vai aprender esse negócio. Trocinho, talvez seja forte o candidato também aprender a virar centro de formação. Inclusive, como que você tá aqui? Ah... Tá crescendo, já tá. Pure Young. Primordial Spirit, né? Ficou com quanto? 820 e poucos. Mas precisa de... 5 milhões e 380 e poucos. Tá. Pera aí, vamos aprender coisa aqui. Vamos aprender também a fazer montanha. Então, assim, uma coisa que eu gostei de fazer foi ter personagens de suporte e personagens combatentes. Cada um tem sua função. Então, no caso, por exemplo, o alquimista e o crafter podem ter milagres de cura, milagres de mudar terreno, milagres de mudar o corpo e tal. Porque eles vão ficar focados mais em ficar em casa. Agora, os combatentes vão precisar de ataque e defesa, magias que aumentam justamente ataque e defesa, entre outras coisas. Vamos lá. Mountain. Vamos ver qual que é o nome do bagulho. Ô caroi. Esse aqui, ó. Prime... Primeval Earth Wonder. De onde que vem? Faço nem ideia. De algum lugar aí. Certo? E aí, por que que eu tô colocando na alquimista? Porque não é do elemento conectivo aí. Então, a gente vai aprender esse negócio. E... Só vai. Jovem tá fazendo zoeiras. Ah... Então, trocinho. Trocinho. Vamos ver se a gente aprende aqui também. Opa. Aprendi alguma coisa boa. Aliás, eu acho que você pode ainda ensinar algumas coisas. Bom, depois você vê. Pode... Né? Que acabou de virar a Primordial Spirit. Então, deve ter coisa. Por que que eu tô fazendo isso aqui? Aqui dentro? Por causa desse artefato, né? Que a gente dropou justamente de um cultivador ancestral. Então, menos 25 de attainment. Ou seja, né? Se você ficar com menos attainment, as skills ficam um pouquinho mais baratas, né? Então, faz bastante diferença. 25... No... Mais no late game, né? Que nem a gente tá agora. Faz bastante diferença. Inclusive, eu podia fazer um aqui, ó. A Tribulação pra ficar ainda mais barato agora. Ah... Eu acho que é fácil, né? Diquinha, então... Puta. Não, não, não. Não com esse aqui aqui, mano. Tá doido. Quase que me matei. Trocinho. Segura aí. Spirit of Breath. Vamos. Sei lá. Vai pra lá que tem bastante aqui. Pronto. Agora vai. Tamo equipando aqui alguns, né? Algumas das tranquilinhas aí que estavam me faltando também. Ah... Deixa eu ver. Essa sala aqui está aí, viu? Está. Tá zoada. Ah... Deixa eu ver quanto ficou de barreira. 2,94. 100. Né? Um segundo Dark Armor Talismã. Quanto você tem de defesa? Só pra saber. É. Proteção 4. Ter isso aí tudo... Não tá nada mal. Inclusive, parece que ele é governado pela will. Pela vontade. E a will tá sendo zoada pelo coração. Aí fica aquela dúvida. A gente quer fazer isso agora? Acho que sim, né? Vamos comer a panaceia pra ver se passa. Panaceia aqui, ó. Panaceia pill. Tirar o negócio. Por que que eu consideraria não tomar esse bagulho aqui pra consertar o coração? Véio, qual que é? Aqui. Eu consideraria não tomar. Se eu fosse fazer um set de artefato, né? Vai ter uma hora ali que você... Arrumou? Arrumou. Beleza. Tem uma hora aí que você estaria dividindo o espírito, né? 30 milhões de vezes. Aí você poderia tomar a panaceia pill pra limpar esse atributo e fazer parte da partilha de espírito. Como a gente fez nos vídeos passados. Mas no caso, então, não foi necessário. Mano, tô seguindo. Show quem? Aqui, ó. Trocinho. Beleza. Tá com vida cheia. Tá tudo certo. Vamos fazer lá uma tribulação de attainment pra reduzir um pouquinho, né? O attainment. Ah, pra que reduzir o attainment? Pra você pagar menos, desgraça. Pagar menos nas skills. Então, né? Vamos ser econômico. Quando você tá indo pra lá, a gente vai pegar você aqui. Cadê? Late shaping, land shaping, mountain shaping. São 100 mil pontos que você precisa. Bastante coisa. Procura a spirit root. É, não achou não. Faltou... É difícil de achar. As plantas espirituais são bem difíceis de achar. Vamos lá, então. Você vai tentar regenerar um pouco mais rápido. Moral. Cara, eu devia ter... Eu vacilei, né? Eu devia ter aprendido o negócio de derreter o coração quando eu tava fazendo o set justamente no sub-espírito. Eu tive que tomar a panaceia de qualquer forma. É, se for ver ali, ó. Até a própria regeneração de ki, né? Do coração zoado. Olha só. Que diferença que faz. Nem arranha. Nem arranha essa tribulação. E eu não tenho, assim, né? Grandes valores de basicamente nada, né? A gente só tá... Tancando. Eu tô até gastando aqui, ó. Tá vendo? Pra encher esse artefato toda hora. Doze mil, doze mil, dois mil. O negócio nem arranha. Tá nem aí. A cidade da bundolância. Abstinência. Tá. Os bandidos estavam lá. Provavelmente tá certo. Batalha. Deixa fazendo aí. E... Vamos lá, então, pessoal. Deixa eu ver se nosso alquimista tá bom. Tá quase lá, né? Tá regenerando. Enquanto isso. Trocinho. Que aprend... Ô, carolho. Cancela isso aí. Ai, meu saco. Tá. É, tá vendo, pessoal? Não dá pra aprender mais. A gente já chegou no mesmo nível. Então, a escadinha aí, o pezinho que a gente tá recebendo, meio que já era. Então, a gente vai ter que aprender, tio, velho. Artifact Master e tudo relacionado. Nossa, velho. Quanta coisa. Ah, agilidade de artefato. Agilidade também. Durabilidade de artefato. Parece ser interessante. Ataque Speed. Tá. Artifact Speed. Qual a diferença de artefact Speed e ataque speed? Aumentar massivamente o impacto. Resistência e impacto. Várias tranqueiras, né? Que a gente vai juntando. É, vai bater forte. Mas eu vou precisar de... Teoria, a gente precisaria daquele set, né? Que eu acho que não vou ter acesso para poder aumentar o número de artefatos que a gente pode equipar, infelizmente. Tá. Vamos descer aí o Miasma Tóxico, que é um clima sobrenatural. Enquanto a gente vai aprendendo aí um milhão de habilidades de artefatos. Inclusive, tem ali mais pedrinha aí para comer. Boa. Como é que está aqui? Enquanto você vai aprendendo? Wolf. Weather. Tá. Só tem que dar o yin-yang aí certinho, né? Ó, Lau está certo. Weather está certo. Season não está, mas... Quer dizer, está quase, mas está ótimo, né? A gente vai resetar esse personagem. Não é permanente. Ou não. Talvez. Se a gente chegar até lá, a gente vai resetar. Vamos, meu filho. O estranho se perdeu. Ah, perde mais se está pouco. Outra coisa. Lembrando, o pessoal às vezes não sabe, né? Eu perguntei aí. O pessoal aparentemente no Discord não sabia. Mas muitas vezes em off eu pego esses corpos, né? Então vamos falar de novo. Eu pego... Olha lá o Espirito Soil surgindo. Bem lentamente, né? Mas está surgindo alguma coisa. Muitas vezes eu pego esses corpos aqui para fertilizar o solo. Então, assim, eu estou usando aquele mod lá, o Morgrid Info. Por quê? Porque ele vai mostrar informações que você não vê no jogo. Mas muita gente está jogando aí e recebe mensagem tipo Ah, essa planta não está crescendo. Por quê? Porque não tem fertilidade no solo. Aí você vai ver, mas... Bom, o solo é verdinho, né? Então deve ser fértil. Pelo menos deveria ser fértil. Então, é porque o jogo é tradução, né, velho? É tradução do chinês, não fica muito bom. Enfim. O jogo tem a fertilidade do solo e tem o tipo do solo. Então, assim, tem o tipo barro, tem o tipo lama, tem o tipo fértil, certo? Que é esse verdinho. Mas a fertilidade do solo não é isso que ele está falando. Inclusive, eu devia aumentar. Bom, dane-se. Olha ali embaixo. Então, ó. Cadê? Solo saudável. Tá vendo? 1.9, 1.5, 1.0. Tá vendo aquele número que vai variando? Essa é a fertilidade. Se você planta alguma coisa, vai descendo a fertilidade, né? Porque a planta vai comendo aí a fertilidade. E aí, como que você faz pra subir? Deixa alguma coisa apodrecer em cima. E, obviamente, né? Corpos mortos que estão em decomposição também servem pra isso. O quanto é Spiritwood nascendo. Bom, pessoal. Aprendi aqui o que dava. Simplesmente não tem... Eu teria que esperar, né? Juntar milhões e milhões de crenças aí nas cidades pra poder upar mais trocinho. Então, ia demorar bastante aí. Mas uma coisa interessante. Já tá com 18 mil de poder, certo? Faltando um monte de coisa, né? Faltam algumas habilidades pra me aprender. Inclusive, eu acho que eu posso aprender algumas aí que eu fui lá buscar. Lá, trocinho. Vamos lá de artefacto. Pera aí. Supremi lá o artefacto. Master, tá vendo? Então, tem algumas aqui que eu posso pegar. Vamos ver essa aqui de poder. É, vamos lá. Vamos ver se consegue aprender as duas. Não sei se vai conseguir. Mas... 18 mil. Lembra, pessoal? Quem mais tem 18 mil? Vamos dar uma olhada aqui na... Jove. Jove é da Seven Slaughtering Sword, né? Que é a melhor lei de artefatos do jogo. E tá com três artefatos. No momento, tá com 56 mil. Só que se eu tirar dois desses três... Vai ficar com... Cadê? 16. Tá vendo? Dependendo do artefato que você deixar pra trás, fica mais ou menos a mesma coisa. Então, assim, já tá parecido em poder. Sendo que não é uma lei de artefato. E outro fator muito interessante pra vocês verem, pessoal. Se liga nisso aqui, ó. A Jove está com... Ó, Artefact Master 17 aqui. Tá quase no máximo, né? A gente pode até colocar um pouco mais. Agora que tem ponto. Corta pra cuspir e vai pegar seus artefatos. E aí vai subir um pouquinho aí. Não sobe muito, né? Mas... Quer dizer, sobe, mas... Não muito, né? Só por um nível ou só. Enquanto isso, trocinho está... Sabe quanto de Artefact Master? 10, né? Então tá bem menos. Inclusive, agora prendendo os bagulhos. Ó, já subiu pra 19. Aí você podia vir aqui, prender mais um pouco. E por aí vai. Além disso tudo, né? Por causa do Talismã na Alma também tem uma defesa bem, bem grande, né? Então tem um dano grande, uma defesa grande. E essa lei realmente é muito OP. Eu acho que se eu conseguisse fazer... Tem um esquema que o pessoal faz de tomar até Sun Peel antes do Golden Core. E aí você pode tentar fazer uns artefatos muito fodões. E desenhar o mesmo artefato várias vezes. Eu acho que dá pra fazer um negócio totalmente quebrado. Que sola as sects inteiros. Talvez, não sei se sola, né? Porque eu ia faltar defesa. Mas pra defesa você pode juntar uma formação pra tancar, né? E deixar lá no meio. Problema. Só tem, né? Como vocês sabem, um artefato. Certo? Então, pra gente liberar mais aí... Ah, velho. Ia ter que aprender uns negócios aí. Deixa eu ver se libera mais um artefato. Talismã, Hevelin, blá. Mais um monte de tranqueiras. Talismãs de autoridade, residência, percepção. Concealmente. Aumenta a velocidade de movimento. Subspiritos, né? Pra usar esse set de subspirito legalzinho. E mais... Spirit Splitting. É. Aprender os... Os... Os coisinhas. É, infelizmente, pessoal, não tem... Acho que nenhuma forma da gente aprender a controlar mais um... Mais um negocinho ali. Deixa eu ver se tem alguma lei neutra. Deixa eu ver... Que poderia ensinar. Não, pessoal. Não tem. Então, por isso, acho que seria ainda mais negócio usar jovem como central, né? De pilar, fora que já tá, né? Com uns níveis a mais de formação e tal. Mas eu acho que seria mais negócio. Por causa desse 1 que a gente ganha aqui. E esse 1 que ganha aqui. E esses dois aqui teriam que vir de subspirito, né? De 7 e tal. Que poderiam vir aqui de Wolf, que tá fazendo seu Golden Core. Mas, né? Vai... É, esse aqui não vai ser o Super Golden Core Pica das Galáxias. Mas também não precisa porque vai resetar. Só precisa ter o suficiente de aqui, né? Pra poder partilhar várias vezes. E aprender a fazer os artefatos. Mas, enfim, é justamente pra isso que a gente tá fazendo. Caramba, velho. E realmente vai ser bem perto do... Que diferença que faz, né? Uns maisinhos a menos ou a mais. Mas, beleza. E... Bom, pessoal. Outra coisa. Eu queria mostrar pra vocês, né? O tal do negócio. Mostrar não, né? Eu queria também ver. Mountain Shaping. Vamos fazer uma montanha aqui. Vamos ver como que vai sair. Fazer uma montanha bem aqui, ó. Meião. Vamos ver como que ela vai sair. E cultivo aqui, tá doido? Ó, que da hora. Vem voando. Oh! Que da hora. Que da hora. Gasta só aqui, na real. 100 mil de Kia, tá vendo? Da hora, da hora, da hora. Mountain Shaping. O que mais você faz? Land Shaping. Área. Transforma em terra. Água rasa. Será que eu posso chegar ali no meio, naquele... Será, pessoal? Não, não é possível. Chega aí. Vamos fazer Lake Shaping. Eu acho que dá. Mountain aqui dá também? Aqui não. Aqui já exagero. Land. Dá. Será? Pera aí. Ah, não consigo clicar. Pera aí, pera aí. Foi? Ou não foi? Eu cliquei que nem doido, né? Vamos ver se vai. Será que eu não precisava fazer esse jardinzinho e tal? Dá pra fazer tudo centralizado, usando esse milagre doidão? Vamos ver. Tá. Mountain. Clicando. Nada. Land. Não, não clicou. Tá vendo? Será? Vamos ver. Não, foi cultivar. Beleza. E Lake. Não, não faz. Que pena, né? Que pena. Deixa eu ver esse negócio da mountain. Ah, é só esse. O land que faz, tá vendo? Em área. Agora o mountain você não arrasta. Você clica e ele faz uma montanha aleatória. O que é bem legal, né? Pra você fazer esse negócio. Tá vendo? Aqui é um monte de tranqueira que foi criada. Então... Ah, isso aqui, ó. Jade. Grey. Mármore. Também que tá faltando, tá vendo? Um monte de tranqueira aqui sendo feita. Guinel Cooper também. Aí você pode ir lá, deletar. Vamos ver quanto que vai sair dessa brincadeira aqui. Se é que vai sair alguma coisa. Ah lá, vem até na mão. Boa. E ó, não é caro, pessoal. Apenas 100 mil de Ki. Nessa altura do campeonato é muito barato. E o que a gente tá procurando aqui? A gente tá procurando aqueles casquetes pra ver se dropa o... O bagulhinho lá, o papelzinho que pode ter, né? Os itens especiais. O motivo de eu tá procurando esse papelzinho especial, né? O Uncet Scroll, que inclusive eu acho que não dropou nenhum, infelizmente. Tá. O motivo de eu tá procurando eles é para poder fazer a construção que faz os guardas dos Shandals, né? Então, é assim. Você tem que ter a sorte de dropar um Uncet Scroll. E aí, ó, o Wolf acabou de upar. Golden Core. Espero que tenha sido 1. Se não foi 1, quer dizer que mudou na hora que eu cliquei. Porque ele tava dizendo que ia ser 1 em qualquer lugar do mapa. Ia ser bem easy. Foi 1. Beleza. Qualidade de sentido... É, 7 mil. Tá bom. É perfeito. Mas tá bom. Tá bom. É isso que a gente precisa só. Vai lá cultivar. E vai fazer suas zoeirinhas, né? O Wolf, deixa eu ver. Vai cultivar. Enquanto isso... Cadê nosso amigo aqui? E Ouma. Ouma também tá fazendo ali o seu breakthrough, né? A gente vai tentar usar... Aí, ó. Pronto. Acabei de falar. A gente vai tentar usar na formação. Então, assim, tem mais gente, né? Pra gente enfiar na formação. Blue Lotus Temple precisa de Holly Stone. E eles dariam uma Impouso e Fruit. Ah, demorou. Leva aí. Fechou muito. Muito mesmo. E aí, pessoal. Sabe o que eu tô querendo fazer? Não pra vencer. Na real, eu não tô nem preocupado se a gente vai vencer ou perder. Eu só queria mostrar pra vocês a Luta do Dragão. Porque eu tô pensando, na real, em ficar por aqui na série. Por quê? Vamos lá. Essa aqui foi uma série de aprendizados, né? Se vocês forem ver aí os vídeos, né? Quem já viu aí os vídeos sabe que eu tive muito vai e vem. Então, tá vendo? Isso daqui sabe o que é isso aqui, pessoal? Então, refinar com Intrinsic Life Essence. Olha os valores que vão aparecer. É assim que você chega no 99999. Então, muito legal, né? Enfim. Por que eu tô querendo recomeçar? Não sei se vou recomeçar agora, né? Porque consome um tempo absurdo essa série. Eu tô pensando, talvez, em rushar algumas séries no canal. Por exemplo, o Total War já tá tudo gravado. Então, o Mafia lá... Ah, esqueci o nome do negócio. Também tá tudo gravado. Eu gravei nesse meio tempo que eu enrolei pra soltar o Amazing. Então, se eu soltar algumas séries, deixar elas agendadas pra saírem depois, eu vou ter um pouco mais de tempo, né? Pra respirar. Esse aqui, com certeza, não foi feito em Intrinsic. É pior. Bem mais fraco. Eu vou ter mais tempo pra poder gravar, fazer com calma e tal. E assim, existe o modo Imortal que ele não é apenas, né? Um modo que é Iron Man. O modo Imortal... Nossa, 15. O modo Imortal, ele é muito mais difícil. Ele tem ataques fortes em certos dias, né? Então, você tem uma corrida contra o tempo. Mesmo que você não coloque tudo vezes 9 de dificuldade, ele é bem mais difícil. E além disso, também, né? É um modo Iron Man. Mira, tá. Pega aí uma mira. Então, eu acho que seria uma gameplay mais interessante. Digam aí embaixo o que vocês acham. Eu tô pensando duas coisas. Uma, fazer. Não, a campanha de verdade. Um modo Imortal. Dessa vez, sem fazer as cagadas e tal. Tentando rushar um pouco, sendo um pouco mais eficiente. E ver se a gente consegue realmente sobreviver. E duas, fazer uma... Talvez uma minissérie de tutoriais específicos. Por exemplo... Ah, eu cliquei errado. Por exemplo, falando... Olha, como é que funciona o cultivo de Ki? É assim. O que você precisa? Ah, tais itens. Beleza. Agora, como é que funciona o cultivo físico? Ah, é assim. Tipo, fazer. Tentar bem resumido. Uma coisa só. Pra não ficar muito... Muita tranqueira. Em um vídeo só. Pra o pessoal que tá tendo dificuldade. E aí, vocês dizem aí embaixo, né? O que vocês achariam das ideias. Do que vocês acham que tá faltando no jogo. O que não tá. No jogo não, né? No YouTube. Pra gente poder fazer juntos. Beleza? Vamos voltar aqui. Acho que já deu. Vamos tentar fazer uma formação. Comer uma ação Pills. E... Tascar pra frente. Bom, pessoal. Vamos lá, então. Sem zoeiras. Spring. Gloomy Moon. Logo agora que a gente ia lutar. Deu um Gloomy Moon só pra zoar o nosso clima. Galera, eu tava olhando aqui. Eu peguei aquelas formações novas. Queria até mostrar pra vocês, né? Ela tem... Tem esses slots aqui que são azuis. E tem uns bônus bem fortes. Na 30% essa parte é igual. Mas tem uns bônus ali do lado. Por exemplo, mais 25 de proteção. Tá vendo? Ó, até Artifact Mastery. Mais 25. Se você comparar com aquelas normais. Que os bônus são mais 10. Então eles são muito maiores. Só que eles todos tem aí, ó. Tá vendo? 4 slots cada um. E aí pra você destravar aqueles bônus. Você tem que fazer 4 do mesmo tipo de slot avançado. Certo? E pra você fazer os 4 de cada slot avançado. Você ainda assim tem que fechar esses 4 aqui. Que tão nela. Senão ela fica quebrada. Você não pode usar. Então assim. Você tem que fazer ela. Fechar os 4. Escolher um desses aqui que você quer ir atrás. Por exemplo, de Artefato. E aí você tem que fazer um monte de gambiarra lá. Pra tentar pegar um monte de bônus de Artefato. E assim. Com 8 carinhas não dá pra fazer. Então, ao invés disso. O que eu fiz? Eu fiz essa formação aqui, ó pessoal. Mostrando aqui pra vocês. Então aqui. Jovem tá no meio. Que vai lutar. Por enquanto. Seria a minha melhor lutadora de Artefatos. Vai estar com mais 30, 30, 30% de dano de Master e de Artefato. Com os mais 10 ali do lado. Que vocês estão vendo que tá ativado. Porque a gente tem um monte de slots. São 8 pessoas. Certo? Então quem conecta? Trocinho. É neutro. Não dá vantagem nem desvantagem pra ninguém. Beleza. Consegue conectar aqui. Tulo também. Neutro. Consegue conectar aqui. Uma é de pedra. Pedra dá bônus pra metal. Beleza. Então vai ser um pouco melhor o bônus que tá ganhando. Certo? Tá vendo aqui, ó. O slotzinho é azul. É daquela formação nova. Não é o pilar da formação nova. Mas é o slotzinho da formação nova. Esse aqui também, ó. Tá vendo? Dois slotszinhos ali da formação nova. E os outros são todos normais, né? São sordezinhos só pra fechar a formação. Então vai pra pedra. Recebe de dois de fogo. Os dois de fogo dão bônus. Certo? Esse aqui de fogo recebe dois de madeira que também dão bônus. Então assim. Tá bem avançado. O resultado final tá sendo isso aqui. O que vocês estão vendo. São mais 47 de Artifact Mastery, né? Aumentando aí o Artifact Power em 589%. Então fica muito mais forte do que o normal. E, bom. Vamos ver se esse negócio aqui vai conseguir aguentar, né? Vai conseguir tancar aí o dragão. Beleza? Outra coisa que eu queria mostrar pra vocês é muito legal. Então, Cthulhu. Eu fui aqui fazendo vários upgrades, né? Fui fazendo essas shrines de guardas. E coloquei alguns aqui. E eu vi pelos que estavam inscritos, pessoal. Que davam bônus para Max Ki. Tudo que dá Max Ki eu fui pegando, né? E proteção também fui pegando. Só pra virar uma grande bateria. E o resultado de 30 mil de Ki no total foi pra 1.4 milhões de Ki. Olha quanto espaço tá sobrando. Então a gente poderia ainda encher de estátua lá e, né? Colocar ainda mais Max Ki. Então realmente, né? Esses caras de Shendown aí são muito, muito bons. É só você clicar aqui, ó. Escolher o guarda que você quer colocar. E o Pai lá no máximo. Nível 9. Nível 9, nível 9, nível 9. E, né? Ó, esse aqui tá nível 1. O bônus desse bagulho aqui tá bem fraco. Inclusive, tem gente sobrando. Ah, mano, pega aí. Bota aí pra trabalhar todo mundo que der. Pronto. Agora não tem mais ninguém sobrando. Certo? Então, bem legal. Você pode pegar aí vários bônus, né? E somar. Obviamente, né? A gente poderia colocar outras coisas. Fiz até umas casinhas adicionais. Só não queria passar do meu limite aqui de população controlável. Porque pra isso eu vou ter que subir o estado mental. Mas, interessante, né? Conseguimos subir aí bastante. A outra coisa. Eu não sei exatamente porquê. Mas eu botei um Dark Armor Talisman aqui pra aumentar a defesa. E o bicho foi pra 9 de quase 10 pontos de barreira de Ki. Ou seja, esse Ki aí é 10 vezes mais resistente do que normalmente seria numa pessoa normal sem barreira. Então, é. Tá bem durão. Tá bem durango. A gente vai, então, pegar a jovem. Vamos fazer a formação. Pam, 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 pam. E aí, engraçado, né? Esses aqui ficam maiores. Eu não sei se tem a ver com alguma coisa. Tá vendo? Se o Ki que é grande. Apesar que você também tem um Ki legal. É, talvez seja o Ki de cada pessoa, né? Que milhãozão. Milhãozão, não sei. Enfim, faz a formação. Vamos ver se vai dar certo. Espero que não exploda ninguém. Olha que bonito. Olha que da hora. Beleza. E aí, o que a gente vai fazer? A gente deixa aqui os artefatos rodando e tal. Tem umas skills que a gente pode usar. Então, essas skills aqui, ó. Kill, cost per circle. Enfim, né? Tem o Ki de todo mundo, certo? E aí, também tem o... O que é isso aqui? Foco? Ah, tá. Pra gente focar nela. E a gente vai andando por aí, certo? A gente vai gastando o Ki também pra manter a formação. Vamos lá, emputecer o dragão. Então, dragão. Eu quero... Te deixar muito puto. Certo? Vamos lá. Tá, porra! Certo. O dragão saiu. Certo? Fluid Dragon. Uma coisa que eu quero mostrar pra vocês. Tá vendo que ele tem várias partes. Ele é... Por quê? Ele não tem vida normal. É só Ki em tudo quanto é canto. Certo? Ele é muito, muito, muito duro. Muito resistente também. E você pode brincar agora de Monster Hunter, galera. Você pode chegar aqui e falar... Ah, mano. Minha formação ali vai agora, então. Vamos botar, sei lá, grupo 6 pra facilitar. Vai atirar. Você pode atirar, sei lá. Aqui não estão aparecendo as bolinhas. Deixa eu ver se aparece agora. Agora apareceram. Tá vendo? Bolinha do peito, do chifre, e as duas patas e o rabo. E aí você pode ir quebrando os pedaços, né? Que ele vai dropando um monte de pedaços. Que aí você pode usar como material, como item pra fazer diversas cenárigas. Ou até pra comer e ganhar umas essências de dragão pra fazer os corpos secretos muito OP, certo? Vou tentar bater aqui no rabo pra ver se vai dar. Assim, o certo, pessoal, eu tinha feito aqui, ó. Quatro sinos. Tá vendo? Você pode até clicar aqui e falar... Ah, foge todo mundo pra cá, tá ligado? Mas como é só demonstração, nem faz diferença se a gente vai ganhar ou perder. Mas vamos tentar ganhar. Vamos pegar os cultivadores físicos. Na verdade, eu vou tirar o Italo, que não está num ponto onde dá pra tancar esse bicho aí, não. Certo? Vamos todo mundo aqui batendo um rabão. E vamos já ligar o Berserk. Chegar ali com os dois pés no peito. De resto, o certo também era a gente mandar pra algum outro lugar mais distante, né? Pra não morrer. Mas a gente vai com tudo, certo? Vamos lá, pessoal. Vamos ver o que vai acontecer. Salvando. O jogo já está preparando aí pra luta do boss. Vamos só quebrar o rabo deles pra vocês verem um pouco aí do loot. Ele vai destruir todo o terreno. Vai ser uma miséria generalizada. Aqui, os artefatos batendo ali nele. Deixa eu ver. Tail. Tá dando um daninho legal. Tum, tum, tum. Tá vendo? Estão quebrando. Outra coisa. Deixa eu ver. Já dá pra soltar? Ainda não, né? Eu acho que tá tudo bem. A informação tá aí estável. Beleza. A gente pode também, ó. Todo mundo se junta, né? Pra controlar juntos os artefatos. Eu não sei se dá mais dano, se dá mais kick. Que que é? Mas, ó. Tá quebrando até que rápido. Tem 600 mil só de ki nessa parte. O bicho é bem resistente, pessoal. E ele vai ficar soltando, né? Ó, tá vendo? Tá quebrando tudo. Tá quebrando tudo, velho. É um inferno. É um inferno. Tá. Quebrou o rabo. Se liga aqui. Olha aqui os bagulhos aqui jogados. Tá vendo? Então, tem carne, carne. Tem uma escama, outra escama. Mais carne. E uma veia dele, né? Um bagulho especial que a gente poderia tirar. O rabo dele aqui, ó. Tá cortadinho. Certo? Você pode tirar os chifres e tal. Dá pra fazer tudo, né? Vamos tentar, então, focar no meio. Porque ele tem um tempo limite, pessoal. Então, se a gente não ganhar... Quer ver? Deixa eu botar aqui no meio. Todo mundo vem aqui no meio também. Inclusive, vocês podiam estar em forma de besta. Que aí vocês vão bater ainda mais forte, né? Certo. Então, o que que acontece? O dragão, ele vai juntando... É que ele ainda não começou a juntar. Tem um contador aqui que vai aparecendo. Você vai lutando com ele, ele vai sugando o ki da região. Fazendo um monte de... Eita, peraí. Levou uma pancada aqui. Tancou de boa, aparentemente. Tancou bem de boa. Ele vai juntando o ki... Ok, peraí. Power of Water Spirit. Mais 50 já, véi? Tá errado isso aí. Enfim. Se chegar em 100, você perde o jogo. Por quê? O que ele vai fazer? Ele vai começar a inundar tudo isso aqui. Vai matar todo mundo e matar o mapa inteiro. Então... Às vezes não dá pra gente ficar enrolando muito, né? Quando tiver lutando com o dragão. Por conta disso... Cara, essa formação tá bem forte. Falar a verdade pra vocês, pessoal. Quando eu testei essa luta com aquela formação antiga, sem fazer 8 pessoas, sem colocar todo mundo aí e tal, a gente lutou por dias, 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 dias e perdeu pra aquele limite máximo, infelizmente. Olha, ele tá respirando, tá vendo? Tá juntando aqui a Genkidama. Vamos juntar artefato, todo mundo luta junto. Aumentar o dano. Tá vendo que às vezes dá uns tecão de dano, né? Isso daí, com certeza, são os nossos amigos aí, cultivadores físicos. Apesar que acabou... Não, ainda não acabou. Ainda estão no Berserk. Depois que acaba o Berserk, ele fica muito mais fraco. Mas, tipo, 10 vezes mais fraco. Fica muito, muito mais fraco. Certo? E aqui, a gente tá conseguindo... Nossa, velho, o dano tá muito mais alto. Tá vendo que tá subindo aqui? Isso é basicamente seu tempo limite. Se você não conseguir, você já era. E pum! Conseguiu matar, né? A gente poderia ter farmado aí uns pedaços a mais dele também. Lembrando, pessoal, que isso aqui a gente tá vendo, né? Com todo... Olha, tem um ovo de dragão, sério? O dragão, eu acho que é pra farmar isso aqui, hein, pessoal? Eu acho que é pra farmar. Deixa eu ver o que eles falam aqui. Ah, ó lá. Vamos ver o cara de cima. Coloca no chão, não no display. Coloca um monte de kit de metal. Tipo, ilumina. Faça tudo de metal. Tudo de metal. Kit de metal em volta. Soul Pearls também em algum lugar. No canto do negócio. Feng Shui neutro funciona. Bane ele. Coloca no display e depois... Tá, e deixa ele cair no 100, tá? Então você coloca ele em algum lugar. Bane pra ninguém tirar ele de lá e deixa cercado de kit de metal. E aí, eventualmente, você vai ganhar um dragão novo. Acho que provavelmente é pra caçar ele. Deixa eu ver. Esse escabeixo... Cara, morreu ninguém, é? Morreu ninguém. Inclusive, tá todo mundo aqui fazendo sabe-se lá o quê. Olha lá, todo mundo voltando a comer e tal. Eu não sei exatamente o que é isso, mas... Que da hora. Certo, o pessoal tá aqui, ó. 500... Por algum motivo eles estão... Eu queria ver uma coisa, deixa eu ver. Spell... Carregar a formação. Vamos mandar o Cthulhu carregar. Será que dá? Ah, carregou de novo. Ah, então a gente tem que ficar recarregando ela. Acho que é isso. Por isso que falam que, né? Os baterias são muito importantes. E deixa eu dar uma olhada aqui. Wolf. Jove. O trocinho tá ali. Gabriel. Shouken. Wolf. Ah, não é? Peraí, Cthulhu tá no meio? Ah, quando eu... Ah... Então quando eu mandei pro meio... Mude a formação para cobrir os... Bom, acho que eu acabei de mudar. Interessante. Esquisito. Depois eu tenho que ver exatamente o que que tá acontecendo. É Change Formation, não é Charge Formation. Ei, Laiá. Bom, enfim. Solta aí. Aparentemente você pode soltar pra fazer zoeiras. Tal. Da hora, né? Você às vezes bota um cara que é das magias, deixa ele soltar as magias, depois tira. Coisa do tipo. Olha lá, véi. Aí eles vão lá tirar os negócios. Não sei se vai ganhar a mesma quantidade, né? Que tinha. Eu acho que não, né? Não, ó. Não dropou nem o chifre e tal. A gente só pegou um negócio basicão ali. A gente pegou umas carnes e tal. Mas assim. Pra você que pegar um chifre de dragão, acho que você tem que quebrar o chifre. Pra pegar as garras, você tem que quebrar as garras. E por aí vai. Galera, espero que tenham gostado da série. Essa aqui foi mais uma série pra gente aprender. Eu tô planejando sim voltar em algum momento com o jogo no canal. O jogo é sensacional. Vou te falar a verdade, acho que foi o jogo que eu mais gostei de jogar no ano. No ano mesmo. Muito bom. A quantidade de conteúdo é incrível. O pessoal pediu pra fazer o negócio de árvores espirituais e tal. Mas eu não tenho solo espiritual. Ia ser uma puta dor de cabeça pra eu fazer. Ia ter que ficar fertilizando ela o tempo todo, porque ela ia sugar todo o solo. E em cima do espiritual não tem esse problema, né? Porque o mínimo de fertilidade dele é suficiente pras árvores espirituais crescerem. Mas em resumo, você faz umas árvores espirituais, elas tem tipo uma certa... Um medidor de bênção ou de maldição. Dependendo de quem você coloca perto pra meditar, ela pode ganhar ou perder bênção ou maldição. As malditas crescem mais rápido, mas elas sugam todo o ki e fazem um buraco negro de ki em volta. As abençoadas, elas crescem mais devagar, mas elas geram mais ki em volta. E elas também tem buffs e debuffs diferentes. Tem vantagem de você ter até a amaldiçoada também. Então assim, se você acha que o jogo já era muito complexo, então é muito mais complexo ainda. Porque tem um sistema inteiro de árvores aí, inclusive machinarem pra você fazer elas se multiplicarem pelos mapas e começarem a dar um monte de frutinhos. Beleza, pessoal? Inclusive, eu acho que ela dá... Não lembro se era uma vez em cada 150 dias, alguma coisa assim. Demora pra ela dar fruto. E quanto mais fruta ela dá, menos ela vai dando com o tempo. Então assim, né? Muito, muito complexo também. Não dá pra gente entrar em um videozinho e falar Ah, eu vou mostrar aqui azar. Não dá. Não dá. Sobre o modo imortal e por que eu prefiro jogar com ele, né? Porque ele tem vários eventos criptados que podem acontecer. Que podem não, que vão acontecer em alguns dias. Então você tem que se preparar pra alguns ataques, né? Ele tem muito mais desafio, muito mais dinâmico. Cara, ele é bem mais difícil mesmo. No modo basicão do imortal, ele é bem mais desafiador. Você é um pouco mais testado, né? Esse aqui é tipo o modo de treinamento. É o modo noob que a gente pega pra aprender. Eu recomendo demais. Mesmo você tendo visto toda essa série, se você vai jogar esse jogo, que jogue no modo noob aqui, no modo não imortal. Porque senão você vai perder seu tempo. Você vai perder seu save várias, várias vezes. O bicho pega. O negócio é difícil de aprender. Assim, no modo normal ele é bem fácil, pra falar a verdade. O jogo é bem fácil. Se você tomar cuidado, é quase impossível de perder. Mas ele é muito difícil de aprender. Então é bom você poder dar save, load, testar, ver como que é. Depois testar outra coisa pra ver como que seria. Você vai ter bastante disso. Porque o jogo é incrivelmente complexo. Talvez o mais complexo. Talvez não. Acho que já dá pra dar certeza que esse aqui é o jogo mais complexo que passou no canal. Assim, de longe. Mas de longe mesmo. Acho que ele dá uns 3, 4 jogos da Paradox de Complexidade, que eram os mais complexos antes desse aqui. Então ele é 4 vezes mais complexo que o jogo mais complexo que eu já joguei nesse canal. Beleza, pessoal? Então, espero que tenham gostado. Comentários aí embaixo. Eu vou pegar esse save aqui dessa série. Caso alguém queira jogar e tudo mais. Eu vou pegar a versão do save antes de matar o dragão. Então se vocês quiserem matar, preparar melhor e tudo mais. Quiserem testar alguma coisa também. O save vai ter aqui. A lista de mods necessário. Não sei se vai ser necessário de verdade, né? Mas a lista de mods que eu tô usando. Eu já comentei várias vezes, mas está no Discord. O save vai estar no Discord também. Então vai estar tudo ali, arquivado pra todos sempre. Amém. Galera, até a próxima. E falou. Se você gostou desse vídeo e gostaria de ajudar o crescimento do canal, compartilhe com seus amigos. Links na descrição. Por enquanto é só. Valeu e falou. E falou.